Música Arribaremos a me casado, é muito mais Música 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 E agora eu vou fazer o que é A água é a deperto de pânia 23º A água é a deperto de 20º E no lugar com a água é a deperto de 20º A água é a deperto de 20º A água é a deperto de 20º Cê é, só no valorado, 4º de reserva Cruz A água é a deperto de plutôt Usa dech É uma peça que vive sempre! É uma peça bastante alguma coisa! É uma peça bastante alguma coisa! Caralho! É uma peça que não esqueça! Pesta, pesta! Eu me darei uma peça davanti! Ele vai ter na sua peça e não abaixar! Ele vai se ver com um de Minis ao Mareno do mundo! É uma peça que não esqueça! Ele vai ter uma peça, mas não esqueça! É uma peça de um dos grandes milagros! Entrega! Ele vai ter no final! 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 O que é que você faz? Vai, vai, sugiunto, venha sugiunto Vai, ali, andiamo Lombo, ragazzi Cinque, quattro, tre, due, uno Quero que você se la faz Há uma experiência A quem já tem um jogo aqui Que eu fiz um jogo no palo da Buccaia A cinta que a vela é sempre está presente Não há mais consultado Mas está presente Viva a estrangeira Viva a estrangeira Viva a espirinha, né? E não se eu não me engano, não se eu não me engano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Oi Amy! Oi Amy! Oi Amy! Agora, as pessoas que ganham, são 3. Os primeiros são 12, então, não tem um para todos. A gente vai lá! Elisa, só temos 30 segundos. A coisa não te deve preocupar, mas se você disse, seria melhor. É um pouco legal. Vai, Piano! Vai, Piano! Vai, Piano! Vai, Piano! Vai, Piano! Vai, Piano! Vai! Vai, Piano! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.